Tá bom Eu tô aqui falando com os caras Espero não falar demais No meio da campus party Sobre as redes sociais Entre duas marginais Do lado do Tietê Numa sessão de que improviso Agora eu falo pra você Que elas são importantes A todo estande Pra do outro lado ouvirem a música E achar interessante Adivinhar o flow E eles vão colar com pra acender Quando tiver no nosso show, tio De Belém ou do Rio MC da Bobil Daquele jeito a gente chega Sempre bem pesado É rap improvisado Agora chegado Espero que você goste Mesmo assim, muito obrigado